8.801. Rádio estéreo de carro de 2 de noito polegadas com reprodução de carro Bluetooth FM para Volkswagen VW, Skoda, Nissan, Opel. Incluído no pacote, reprodutor de áudio, 2 cabos de alimentação, o microfone da câmera e do colar precisa ser selecionado. Você pode ouvir música via Bluetooth. Função de rádio FM. Sintonizador FM estéreo digital de alta qualidade com RDS. As estações de rádio podem ser pesquisadas com precisão de forma automática ou semiautomática. Insira um pendrive. Você pode ouvir diretamente a música no disco U. Através do USB você pode ouvir todas as músicas no disco U e assistir o MV da música. E você pode deslizar a barra de progresso diretamente na tela do console central. Assista seu filme favorito. Função de link de espelho de suporte. Você pode usar USB para conectar seu telefone ao rádio. Como assistir ao vídeo e navegação GPS. Você pode sincronizar qualquer conteúdo para exibir na tela de tamanho grande do player do carro. A navegação GPS suporta a instalação e uso do aplicativo de mapa do sistema Android e suporta a transmissão de voz. Com a ajuda do sistema de navegação online, os motoristas podem evitar engarrafamentos antecipadamente. Função de jogo de carro. Disponível para Android e iPhone. A reprodução do carro pode mover todas as operações realizadas no celular para a tela de controle central no carro navega, ouça música, faça chamadas telefonicas, envie e receba mensagens enquanto mantém o foco enquanto dirige. Você pode fazer chamadas diretamente do rádio. Observe este fusível e tente combinar o fio amarelo com o cabo vermelho para 12V positivo, e o preto com o negativo. Se você não conectou o fio de gatilho reversível, geralmente cabo bingo brown, de maneira correta. Você pode descobrir que a tela está bloqueada no modo de reverência, tela azul. Por favor observe o seguinte. O método de fiação correto para conectar a câmara traseira. Diagrama de fiação de inversão do carro.